O Flamengo está passando por um momento crítico, com desempenho abaixo do esperado e pressão da torcida. O Conselho Deliberativo do clube se reuniu para discutir a situação atual e o futuro do técnico Jorge Sampaoli. Marcos Brás, o homem forte do futebol no Flamengo, está inclinado a trazer Rogério Senne de volta ao comando da equipe. A decisão vem às vésperas da final da Copa do Brasil, marcada para os dias 17 e 24 de setembro, contra o São Paulo. O Flamengo não tem mais chances realistas no campeonato brasileiro, tornando a Copa do Brasil ainda mais crucial. O ambiente no clube é tenso, com jogadores e torcedores insatisfeitos. O time não tem mostrado o futebol que se espera dele, e há críticas quanto à preparação física e tática. Recentemente, dois jogadores importantes, Arrascaeta e Luiz Araújo, sofreram lesões graves, levantando questões sobre o treinamento e a carga física imposta pela comissão técnica. A discussão também se estende ao possível retorno de Rogério Senne. Alguns acreditam que ele não assumiria o Flamengo para uma final contra o São Paulo, seu ex-clube e onde é ídolo. Outros argumentam que Senne é um profissional e veria a oportunidade como um grande desafio. A mudança de técnico, se confirmada, poderia trazer uma nova dinâmica ao time, já que a relação entre São Paulo e os jogadores não parece ser das melhores. Fora de campo, a situação também é complicada. Há debates sobre a influência de eventos sociais, como o aniversário de Gabriel Barbosa, no desempenho dos jogadores. A torcida, insatisfeita com o momento do clube, já sinalizou que pode fazer protestos. Em resumo, o Flamengo está em um momento delicado, tanto dentro quanto fora de campo. As decisões tomadas agora, especialmente sobre a permanência ou saída de São Paulo e a possível contratação de Senne, podem definir o rumo do clube na temporada. A final da Copa do Brasil se ir como um divisor de águas, podendo tanto salvar o ano do Flamengo quanto agravar ainda mais a crise.